E essa canção aqui, Geovane, dá um sim menor pra mim, vai! Improvisando, meu amigo, Geovane Guedes! E sabe aquela menina sentada ali, com olhados confiados, tão inocentes E já fui doente daquela mulher, sei que agora ela está mal e animada Então sem graça, derrubou o presente o passado, como é só que o assunto, ela já sabe qual é E se ele ouve, Geovane, se ela quis ficar contigo, faça ela feliz, faça ela feliz Quem lembra que eu digo assim, ó? Cuida bem dela, ela não vai conhecer alguém melhor que ela Prometi pra mim, que você jurou pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que eu parei no cabelo dela Foi por um bis, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz Isso é meu, meu amor Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um frio, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Nasce ela feliz Passa ela feliz Segura a baixinha da maior, meu amor